Se você quer aprender a fazer sabonetes artesanais, vem comigo que eu vou te ensinar. Meu nome é Natália e eu sou proprietária da Dona Espuma. Lá nós fazemos sabonetes, velas artesanais e personalizados, assim como eu vou te ensinar agora. Eu sou enfermeira de formação, eu descobri a saboaria e decidi então, há dois anos, fazer isso como uma fonte de renda extra pra mim. E agora, depois desse tempo, a minha estrutura aumentou e inclusive nós temos um site e nós optamos pela plataforma Nuvem Shopping, que é uma plataforma que eu me sinto muito segura de ter o meu site lá, eu consigo realizar todas as minhas opções de produtos e personalizados dentro da própria Nuvem Shopping. Então, se você também tá pensando em montar o seu negócio e não sabe por onde começar, a Nuvem Shopping é a plataforma ideal. Aqui na descrição tem um link, você pode clicar e abrir a sua loja também, sem custo nenhum. E antes de nós começarmos, eu vou dar alguns recados importantes pra vocês. Faça testes, você pode começar com as pessoas da sua própria família, faça, ofereça e veja qual é o feedback deles pra você. E outro detalhe é você procurar sempre produtos de qualidade, pra não ter nenhum tipo de risco pro seu cliente e nem pra você. Então agora vem comigo pra descobrir como fazer da saboaria uma fonte de renda e um negócio lucrativo pra você. O sabonete que eu vou fazer hoje, ele é inspirado no fundo do mar. Então vocês vão ver elementos como areia, ondas do mar e inclusive se você quiser, você pode colocar conchas e outros detalhes que também remetam o fundo do mar. Pra começar, eu vou separar todo o material que a gente vai utilizar e vou falar pra vocês o que vocês precisam pra que esse sabonete seja feito. O que você vai precisar é de base glicerinada, uma transparente e uma branca. Depois eu já passo pra vocês as medidas. Vai precisar de extrato, essência aromática da sua preferência. Aqui eu tô utilizando algas marinhas. Você vai utilizar também um becker, uma forma da sua preferência, espátulas, um termômetro, castanha da Índia em pó e também você pode utilizar o musgo, que a gente chama de musgo fofão. E corantes. Além disso, você vai precisar de duas panelas, de preferência que ela seja esmaltada e também do fogão elétrico. É importante também que você não esqueça da balança pra poder pesar e medir todos os itens que vão nesse sabonete e a quantidade adequada, a faca pra cortar a base e também de um descanso pra você poder colocar a sua panela. Lembrando que todos os itens que você utilizar na sua saboaria não podem ser misturados com os outros itens da casa. Então, o que for pra saboaria deve ficar ali e não misturar com nada que for, por exemplo, da cozinha. Então agora eu vou separar a base glicerinada e vou picar ela pra colocar na panela pra derreter. Aqui eu tô usando uma parte da base glicerinada branca e depois eu vou picar uma parte da base transparente glicerinada também. Quando você for picar a sua base, ela não tem uma medida certa, é só você ir picando conforme caiba na panela. De preferência, pedaços não muito grandes pra que ela consiga derreter de uma forma uniforme. Aqui nessa panela já tem a base transparente pronta, picada. A branca também já coloquei aqui e agora a gente vai levar as duas pro derretimento. Aqui da base branca eu tenho 500 gramas e aqui na base transparente 750. Essa quantidade de base é diferente porque a gente vai utilizar da base branca pra fazer o fundo do mar, aquela parte que vai ser a areinha. Então a gente vai precisar de uma quantidade menor. Pra parte transparente, que vai ser a parte do mar, a gente vai utilizar um pouco mais, que no caso serão 750. Aqui eu utilizo a base branca pra fazer a parte da areia por causa da própria textura da glicerina. Por ser branca, a gente consegue chegar numa coloração um pouco mais opaca e também colocar outros detalhes dentro, como o detalhe da areia. Então agora vamos levar as panelas pro fogão e fazer o derretimento da base. Enquanto a gente espera o derretimento das bases, é importante estar sempre avaliando a temperatura da base. E o ideal é que essa base não ultrapasse os 60 graus. Assim que a sua base estiver derretida, tiver chegada aos 60 graus Celsius, a gente retira ela do fogão e vai aguardar pra poder fazer a mistura do restante dos ingredientes. Então quando ela atingir em torno de 56, 55 graus, você pode colocar a essência aromática, o extrato e o lauril. Então pra essa primeira parte você vai utilizar 50ml de lauril, 20ml de extrato da sua preferência e 30ml de essência aromática. Você pode escolher o que você desejar e o aroma que você quiser dar pro seu sabonete. Aqui eu escolhi a essência aromática de algas marinhas, que é o que vai dar o perfume. O extrato de aloe vera, que ele traz uma refrescância, aquela sensação de quando você sai da praia, que foi o meu escolhido por causa do tema do sabonete. E o lauril, que é o que vai ajudar a fazer a espuma na hora do banho. Aqui eu vou misturar então os três, junto com a minha base glicerinada pronta e na temperatura de 56 graus. Base pronta, agora eu vou transformar ela na areia do fundo do mar. Eu vou utilizar uma bacia pra poder esfriar essa base glicerinada mais rápido. Eu vou colorir essa base e transformar ela numa cor parecida com a da cor da areia mesmo. Então eu vou utilizar o pigmento na cor biscoito e o pigmento na cor marrom. Pra saber a quantidade, você vai colocando as gotinhas e chega até a cor que você acha que tá ideal pra você. Aqui eu vou misturando primeiro a cor biscoito e depois eu vou colocando a marrom, que é uma coloração mais escura. Pra ela não escurecer tão rápido e eu conseguir chegar na tonalidade que eu quero. E agora a gente vai colocar o toque especial, que é a nossa castanha da Índia em pó, que vai dar aquele efeito da areinha mesmo. Aqui eu tenho uma quantidade e eu vou colocar também a mesma coisa. Conforme eu achar que vai ficando bom, eu posso colocar mais ou menos, vai do meu gosto. Até essa base ficar numa consistência um pouco mais firme, ela demora bastante. Então você vai mexer bastante aqui. O importante é que você tome cuidado pra não passar do ponto e ela ficar dura demais. E você não conseguir passar ela pra forma. Agora ela já tá numa consistência bem boa pra gente colocá-la na forma. Pega todos os cantinhos. E aí você pode deixar, inclusive, um efeito nessa base aqui. Pra parecer bem como se fossem as irregularidades que ficam no fundo. Agora é o momento que você pode enfeitar a sua base. Colocar elementos. Aqui eu vou utilizar o musgo fofão. A forma de colocar é bem simples. Enquanto a base ainda está mole, você pode ir colocando esse musgo só com o próprio dedo mesmo. E não vai fazer nenhum mal pra pele. Inclusive ele causa uma leve esfoliação que durante o banho você vai sentir. E agora a gente vai pra segunda parte dessa receita. Que é a parte que a gente vai fazer com a base glicerinada transparente. Essa parte ela já é bem mais simples. A única coisa que eu vou ter que fazer, além de colocar os extratos e as propriedades igual a primeira parte. Eu vou colorir ela. Colocar algumas gotinhas do azul. E aí eu já posso colocar ela aqui sobre essa primeira parte. Agora nesse momento a gente vai fazer as medidas. Então a mesma coisa que a gente fez na primeira base, a gente vai fazer na segunda. Que são a medida do extrato, da essência aromática e do Lauril. Pra 700 gramas da base transparente, você vai utilizar 70 ml do Lauril. 30 ml do extrato. E 50 ml da essência aromática da sua preferência. Agora que você já tem separado todas as propriedades que você vai utilizar na base transparente. Você vai checar a primeira temperatura pra ver se ela tá em torno de 54 a 56 graus. Pra poder misturar as propriedades e não ter nenhuma perda das funções. Essa daqui é a forma que eu utilizei na primeira etapa que a gente fez. Então agora o sabonete já tá numa consistência bem mais firme. E a gente pode colocar a outra parte sem se preocupar em fazer a mistura das duas bases. Lembrando que quando você for utilizar a sua forma, a que você preferir, a que eu tô utilizando uma forma de madeira. Você precisa colocar uma proteção pra que esse sabonete não entre em contato com essa parte de madeira. Então você pode colocar um plástico e fixar ele que nem eu fixei aqui com uma borrachinha. Aqui é o momento que você pode escolher e acrescentar outros elementos na sua barra. Como eu tô ensinando pra vocês de uma forma mais simples, desse jeito que eu fiz até agora, tá perfeito. Mas como eu já tinha produzido alguns elementos com antecedência, tinha feito a minha pré-produção de conchas e pérolas. Eu vou aproveitar e utilizar elas agora e colocar nesse sabonete pra vocês poderem se inspirar também. E quem sabe fazer aí na sua casa. O que a gente orienta é sempre na própria base, você que não tem experiência, marcar o tamanho das barras que você quer que fique. Então assim você consegue ir colocando esses elementos dentro da barra e não onde vai ser feito o corte. Assim fica o sabonete mais bonito. E agora chegou o momento de colocar a base transparente dentro desse sabonete e finalizar ele. Então agora o seu sabonete está pronto. Você vai aguardar em torno de 4 horas até ele ficar endurecido e você poder cortar ele. Tente sempre deixar ele num local longe de poeira e reservado. Desenformar ele é bem fácil. É só você retirar o elástico que está segurando. E depois você vai puxar ele por essas abas que ficaram aqui pra fora desse plástico. Essa base ela rende aproximadamente 10 a 11 pedaços. Vai depender do tamanho que você quiser fazer. E aqui você pode ver dentro do sabonete os elementos que a gente colocou. Então tem as conchinhas, tem a alga, que é o musgo fofão e toda essa estrutura do fundo do mar. E se você assim como eu gosta de colocar vários alimentos dentro do teu sabonete, você pode utilizar as formas e fazer a sua pré-produção antes de começar o sabonete. Você pode utilizar as formas já com o molde que você quer, seja de concha, seja de pérola, seja de estrela do mar. Fazer tudo antes de iniciar a produção do sabonete. Esse sabonete foi só um exemplo das inúmeras coisas que você pode fazer no mundo da saboaria artesanal. Você pode criar desde universos no fundo do mar, assim como flores, rosas e outras várias coisas que você desejar. Gente, além de priorizar os produtos que você vai utilizar na produção dos seus sabonetes, você também precisa fazer da mesma forma com o local que você vai fazer a divulgação dos seus produtos. Eu mesma escolhi a Nuvem Shop, uma plataforma de e-commerce que supriu todas as minhas necessidades. Desde a forma de pagamento, a escolha das fotos, cadastrar os produtos, fazer a descrição deles, tudo de forma super simples e rápida. Então pensa comigo, eu já produzo tudo do zero. Se eu tiver que atender as pessoas, concluir uma compra tudo sozinha, eu vou demorar muito tempo. E isso a própria Nuvem Shop consegue fazer por mim e o próprio cliente consegue também acessar e finalizar a sua compra toda por lá. Eu espero ter te ajudado. E se você, assim como eu, também quer montar a sua loja, não perca mais tempo e tire esse sonho do papel. Eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos. E se você quer saber um pouco mais do meu trabalho e da Dona Espuma, os links estão na descrição. Conte comigo nessa jornada e boa sorte. Tchau, tchau, tchau.